É o OPM, eu tava o tal que vai te arrastar com o anel O DJ G3, vai, vai, te posso avisa O DJ G3, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você deu o Blow É o OPM, eu ta no palco e vai te arrastar com o anel O DJ G3, vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL